oi olá olá estou aqui na ieri que é a loja do seu michel só que ele não está quem está é a esposa dele agora na loja quem está atendendo que tem os tamanhos grandes até oi eu tô fazendo um vídeo tá tem os tamanhos grandes até g4 terceiro andar do voucher premium gente bem pertinho da escada rolante desceu da escada rolante já é aqui e como onde eu estou enche de gente já começou a encher a loja eu tirei o cartão de lá não consigo pôr de novo não é não é não é 35 qualquer outra 35 ali aí é tudo e vai até o g4 isso é uma graça os modelinhos aqui tem estampadinho estampadinho preto todas as cores de listado e aí e o estampadinho e ainda não coloquei nem deu tempo de colocar porque tá com as costas fechadas ou abertinho olha essa pantacur de lurex vestidinho de lurex a pantacur tá quanto é 39 39 a de lurex também também vestidinho aquele primeiro de lurex 39 olha a blusinha de lurex que linda lurex branco vestidinho para o réveillon tá quanto 39 39 o vestidinho para o réveillon olha que graça com lurex e essas blusinhas amarradinha que fofas 28 e elas vão até o g4 também também e tem várias cores dela né pelo que eu tô vendo e marzala aham olha esse vestido esse é linho né lindo linho e o tecido dele é linho 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 tá quanto ele 59 59 também vai até o g4 e tem outras cores gente olha só tem jeito tá caído o calço da minha câmera olha só gente esse aqui é o 50 sem manga com elástico na cintura é linho também olha atrás esses vão até o até o 52 olha esse cortininha ai que lindo ai que lindo esse vai até até qual adoro adoro o cortininha 52 também ai que lindo gente adoro vestidinho assim cortininha que graça olha esse tanto gostoso de viscose blusinha ciganinha e a ciganinha 32 e vai até 52 até 52 caiu aqui essas blusas essas blusas qualquer uma essa é 28 essa é 28 também isso é moderno olha só e essa aqui 28 que vai até o 52 tem macacão tem macacão também né quanto? 59 59 até até 52 até 52 aí o vestidinho de lurex que graça olha o vestidinho que eu tava mostrando é esse aqui ó que lindo as pantacourt essas camisetas tão lindas também tá quanto? 28 28 toda botada né? e assim o vestidinho é o que? oi oi é 42 42 aquele lá que graça porrada né? ah ele aí vazio esse macacão esse macacão tá quanto o macacão? cadê? o macacão tá quanto? tudo isso é macacão né? 48 48 esse macacão de viscose lindo vai até qual numeração? 52 até 52 gente que lindo olha as costas toda cruzada as brusinhas macaquinho esse é 49 e o macaquinho? 35 35 até qual numeração? 52 até 52 olha gente macaquinho até 52 viscose e os macacões e os macacões eles tem bolso muitas brusinhas olha a bordada que linda as brusinhas as brusinhas bordadas e essa saia de linho? 59 59 com o galão do lado esse número 50 até o 50 aham tem até o 50 então? só nessa cor? só ah que lindo aham que é a cru né? é então gente loja IERI bem pertinho da escada rolante terceiro andar do Botier Premium com modelos até o G4 no precinho beijos até o próximo